Oi eu aqui de novo, pedalando, oi eu aqui de novo, quando você passar aqui em Antunes, pare na barraca do Brega, olha ela ali ó, é, entrada de Antunes, barraca do Brega, vou parar pra abaixar você viu, mas falta pouco, falta pouco, vamos lá, barraca do Brega é o palco, movimentozinho bom, movimento não para, valeu e tchau.